Olá pessoal, aqui o Alessandro, gerente do Natural da Terra. Estou aqui na nossa nova loja, localizada no bairro de Moema. Decidimos por painéis de LED devido a sua tecnologia, inovação e sustentabilidade. Decidimos por escolher a DLED devido ser referência em fornecedor de LED no mercado. O resultado dessa parceria foi uma excelente negociação, atendimento, retornos rápidos nas demandas de manutenções e também de instalações. Estou muito feliz com a inauguração, agradeço a parceria com a DLED e convido a todos para conhecer a nossa loja. Legenda Adriana Zanotto